Nossa equipe flagrou o exato momento em que um adolescente correu para fugir da polícia durante a operação. Vai vendo, olha a delicadeza do policial, é assim, pé na porta e olha só o adolescente correndo, hein? É correria, tem flagrante pra você, o Balanço Geral Manhã não perde nada. Onde acontece o Balanço Geral Manhã tá, é menor, não é? Os policiais arrombaram a porta desta casa do jovem, aproveitou pra poder tentar escapar, mas não foi muito longe como a gente vê na imagem, quer ver? Começaram a arrombar mesmo, olha só, o policial acabou de arrombar o portão, os militares entram agora. Os policiais entraram, mas o menor, alvo de levantamentos da PM, tentou fugir. Alguém pulou o muro aqui na rua lateral, olha só, os policiais acelerando agora. A princípio parece um adolescente, e ele pulou o muro, foi visto pulando o muro aqui na rua lateral. Por que você pulou o muro? Você pulou o muro por quê? Ó, porque eu tava dormindo, hein, começava a bater lá no portão, não sabia quem que era, hein. Então você pulou já pensando em fugir mesmo? Não, eu desci andando, hein, se eu fosse fugir eu não tinha vindo pra cá, não. Você sabia que era a polícia? Hã? Você sabia que era a polícia? Tem alguém gritando lá, oi. Olha só, o rapaz falou que não está devendo, mas quando os policiais bateram na casa dele, ele pulou pela rua lateral. Parece ter passado pela casa do vizinho, inclusive, pra acessar a rua. Uma pessoa viu o momento em que o jovem pulou este muro verde e avisou os policiais. Seguraram primeiro a nossa chegada, não abriram o portão, tivem necessidade de arrombar e conseguimos pegá-lo. A operação da polícia militar mirou suspeitos de tráfico de drogas, homicídio e outros crimes violentos. 60 policiais participaram do cerco a 5 suspeitos com mandados de prisão em aberto e 7 adolescentes infratores. A PM também cumpriu 5 mandados de busca e apreensão à residência. A operação é da polícia militar, mas quem ganha é a comunidade. E a principal finalidade, ao retirar esses homicídios, traficantes das ruas, é melhorar a sensação de segurança da comunidade. Há mais uma decisão de pegar o eldos de solução de pessoas são menos famossiedades. São Paulo e o dia. São Paulo e o uh-dose de salão de 홍oteiras ahoritaçãoição. Tchau.